Boa tarde pessoal, Guilherme está falando, tudo bem? Aqui no canto superior, tem a esquerda, tem duas mãozinhas, um joia para cima e um joia para baixo. Se vocês clicarem aqui, é no chat, mas é claro, está me corrigindo aqui. Quando eu fizer as perguntas, vocês podem clicar que eu vejo o resultado por aqui. Está todo mundo me escutando bem? Legal, metade acho que está. Bom, eu estava aguardando um pouquinho para aguardar o pessoal que está entrando, mas acho que a gente pode começar. Vocês podem a qualquer momento escrever aqui no chat, fazer perguntas e se não estiver escutando bem, está bom que eu estou acompanhando. Bom, só me apresentando antes, meu nome é Guilherme Lunardi, eu sou diretor de marketing e vendas da JET. Já estou há bastante tempo trabalhando com e-commerce. Participei de vários projetos de varejo, de indústria, de distribuidores. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aí desse conhecimento. Mas gostaria também que vocês colaborassem com perguntas, com informações, para a gente ir bater num papo. Falando rapidinho da JET, a JET é uma empresa que já está há bastante tempo nesse mercado. Esse ano a gente completa 17 anos e temos mais de 300 projetos ativos. E o grande diferencial da JET é que a gente oferece uma solução completa de e-commerce. Desde a tecnologia, com a plataforma robusta, para pequenas, para médias e grandes operações. Há todos os serviços que fazem parte de uma operação de e-commerce. Então, planejamento, implantação, design de front-end, gestão de logística e transporte, gestão financeira, marketing, saque, pós-venda. Enfim, tudo o que uma empresa precisa para operar o comércio eletrônico. Então, depois, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, eu vou disponibilizar meus dados de contato e a gente conversa. Bom, antes de falar dos modelos de negócio para a indústria no e-commerce, eu queria repassar um pouquinho de números do nosso mercado. Agora, no início do ano, o WebShoppers soltou o seu último artigo. O WebShoppers é o conteúdo do mercado que o EBIT fornece a cada seis meses. O EBIT é uma empresa do Buscapé. E, apesar de toda essa crise política, econômica, que o Brasil vem sofrendo, o e-commerce ainda continua sendo uma ótima alternativa para as empresas que precisam aumentar a sua receita, otimizar seus processos e reduzir custo. Então, o slide está um pouco pequeno por conta da ferramenta, mas a gente vê que no ano passado, o e-commerce... Isso aqui é só B2C, pessoal, é bem de consumo. Aqui não está passagem aérea, não está B2B, parte de turismo, só a venda para consumidor. Então, no ano passado, o e-commerce faturou 41 bilhões de reais, teve um crescimento de 15%. Se a gente comparar com os anos anteriores, o crescimento diminuiu um pouco, mas se a gente comparar com o varejo físico, que caiu 2,2%, foi um ótimo resultado, crescimento de 15%. E em 2016, estimado, um crescimento de 8%, que a gente olhando para o nosso cenário atual, é um ótimo resultado. Aqui os números em volume de pedidos. A gente vinha com um crescimento forte aí na casa de 25%, 30% até 2014. No ano passado, esse volume de pedidos deu uma estabilizada, chegou a 106 milhões de pedidos, também falando só de B2C, só bem de consumo. E a estimativa esse ano é que isso se mantenha. Isso se dá, lógico, pela crise que a gente está passando. A classe C, que vinha aumentando muito as compras do e-commerce, caiu. A gente está tendo muito desemprego, os custos de impostos de produto vêm aumentando muito. Então, o número de pedidos deve se manter, mas o ticket médio, aqui no próximo slide, ele vem aumentando. Então, isso é um bom sinal. O ticket médio... Oi, Diego, a voz está cortando um pouco? Está todo mundo me escutando, pessoal? É, acho que deve ser alguma coisa com o seu computador, Diego, ou com a sua internet, porque o pessoal está me escutando bem. Bom, então, voltando para a apresentação, o ticket médio está aumentando, isso é um ótimo sinal. O ticket médio é muito importante para o e-commerce. A gente tem taxas aí de cartão de crédito, de logística, frete, análise de risco, plataforma, enfim. São vários fornecedores que a gente precisa contratar para ter uma operação online. E se a gente não tem um ticket médio bom ou adequado, a gente acaba comendo toda a nossa margem. Então, ele vem subindo. O ano passado fechou em R$ 388,00. Em 2016, deve subir mais 8%, batendo quase R$ 420,00. E aqui, número de... A evolução dos consumidores. Em 2013, a gente teve 31 milhões de consumidores que compraram pelo menos uma vez online. De 2013 para 2014, cresceu isso... Cresceu 22%. E no ano passado, a gente chegou a ir a 39 milhões de consumidores. Não foi um crescimento muito grande, comparado com os anos anteriores, mas é um número... Se a gente considerar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a gente está falando de quase um quarto da população já fez pelo menos uma compra online. Então, é um mercado muito grande, e a gente tem a perspectiva de crescer mais, porque ainda tem espaço aqui no Brasil. E aqui, o share das categorias. Moda e acessórios continua liderando, já faz uns três anos que moda lidera, em volume de pedidos. Apesar de ter caído um pouco no ano passado, o segmento de moda vem sofrendo bastante com a crise, mas ainda mantém a liderança, seguido de eletrodoméstico, telefonia e celular, saúde e beleza, assinaturas, por aí vai. Se a gente considerar volume transacionado, aí as categorias se invertem um pouquinho. Quem assume a liderança é eletrodoméstico, o ticket médio é muito maior, seguido de telefonia, celulares, informática, sobe bastante. E, se eu não me engano, o moda vai para a quarta ou quinta posição. Aqui são dados do B2B, tá, pessoal? Aqui no Brasil, eu não encontrei números do mercado B2B no e-commerce, encontrei esses do mercado americano, fiquei bastante surpreso com os números. Então, aí no período de 2006 a 2013, foram transacionados aí 5,29 trilhões de dólares em vendas no e-commerce B2B. E a expectativa é que até 2020, o e-commerce B2B deve movimentar 6,7 trilhões de dólares no mundo, praticamente o dobro do B2C. O B2B, normalmente, o ticket médio é muito maior, a conversão é muito maior, a relação cliente-fornecedor muitas vezes já existe, então é mais uma forma de otimizar o processo, melhorar o relacionamento com o cliente. Bom, então vamos ao objetivo aqui da apresentação, que é falar das vantagens da indústria, das indústrias que aderem ao comércio eletrônico, dando os benefícios, modelos de negócio, muitas indústrias que eu converso têm um pouco de receio por conta do conflito de canais. Então, dependendo da marca, é muito importante a gente se organizar, se planejar, para não criar conflito com a rede de distribuição, que é o ganha-pão da indústria, são os distribuidores, os varejistas, é o canal de venda tradicional aí da indústria. Então, a ideia hoje é mostrar que existem várias formas da indústria se beneficiar com o e-commerce. O André está perguntando se tem exemplos de B2B. Eu vou mostrar vários exemplos aqui, André, de B2B, B2C, todos os modelos que eu vou apresentar, eu trouxe alguns cases. Então, aqui eu vou começar pelo B2C, que é um e-commerce mais tradicional, todo mundo conhece. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar, pessoal. Quantas pessoas daqui que estão assistindo têm e-commerce ou trabalham em uma empresa de comércio eletrônico? O pessoal está respondendo. Se vocês puderem clicar no joinha aí que fica no chat, eu consigo visualizar aqui. Quase 30% de vocês já trabalham com e-commerce. O modelo é B2C? O modelo é B2C ou não? A maioria que tem e-commerce trabalha no modelo B2C, que é o mais tradicional, a venda é direta para o consumidor final. Nesse caso, a indústria disponibiliza o seu portfólio de produtos através de uma plataforma de e-commerce ou com uma política de preço diferente. Pode ser mais barato que o varejo está acostumado a praticar. Pode ser mais caro que o varejo vende. Pode ser oferecendo serviços diferenciados que o varejo muitas vezes não consegue oferecer ou não quer oferecer. Mas, tem uma série de benefícios para a indústria que adere ao e-commerce B2C, que é a venda direta para o consumidor. Então, posicionar a marca, a indústria, para o mercado. O e-commerce é uma grande ferramenta de marketing. Vender direto para o consumidor é uma forma de fidelizar os clientes. Se você vai até uma loja, até um varejo, ele vende produtos de inúmeras marcas, de inúmeros fornecedores. Uma forma de você fidelizar clientes é vendendo direto, é oferecendo uma oferta personalizada, disparando um e-mail marketing, fazendo uma comunicação direta, tratando o cliente de uma forma melhor. O varejo muitas vezes não consegue dar a atenção necessária para o consumidor. Ou ele até dá, mas ele está reforçando a marca dele, o varejo. Ele não valoriza o produto da indústria que ele está vendendo. E, para mim, o grande benefício para a indústria que vende para o consumidor final é o conhecimento que vai ganhar do consumidor. A gente tem ferramentas no e-commerce que a gente consegue monitorar de onde está vindo aquele consumidor, qual o perfil dele, qual a renda, faixa etária, que produto que foi mais visualizado, que produto que foi mais comprado. Então, a gente consegue formar uma base de dados, uma big data muito grande. Isso é essencial para a tomada de decisão. A indústria, com essas informações, pode definir onde ela tem que buscar outros distribuidores, em que região que ela precisa reforçar a força de vendas, ou que região que ela tem que criar novos varejistas. Enfim, o conhecimento da base do consumidor é uma coisa que é muito importante no e-commerce e a indústria precisa se apropriar disso. O André está perguntando do modelo B2B2C. Eu vou falar também mais para frente, André. Depois do B2C, eu já vou falar desse modelo, que é o e-commerce descentralizado. Eu trouxe alguns cases. Acho que a melhor forma de a gente exemplificar que os modelos de negócio são com os cases. Então, a indústria, a souvenir é uma indústria muito conhecida, é uma marca muito conhecida. A gente lançou o e-commerce deles agora em janeiro. Normalmente, quando a gente vai comprar uma tinta da souvenir, a gente precisa ir até uma loja de tintas na rua, ou até algum comércio eletrônico, que não é muito comum, mas existem alguns que já vendem. E a souvenir lançou esse e-commerce para vender um tipo de produto que o varejo não consegue entregar, que é o kit, teste sua cor, onde é necessário ter máquinas para desenvolver esse produto. Então, o consumidor entra aqui no site, ele tem uma palheta de cores, onde ele pode escolher até quatro cores. Ele monta um kit que vem nessa caixinha aqui, com um pincel para ele pintar a parede, quando ele está reformando a casa, ou construindo um apartamento, enfim. Então, para o varejo ter uma máquina dessa para manipular essa tinta dentro da loja, isso é bem complexo, bem complicado. Então, foi uma forma que a souvenir encontrou de oferecer esse produto, que é uma porta de entrada para os consumidores que precisam comprar tinta. Então, ele compra o kit, testa, e depois vai até a loja física para comprar a cor que ele escolheu. Então, existem outros exemplos de serviços diferenciados que a gente pode oferecer no e-commerce. Brinquedo, por exemplo, existem alguns, se eu não me engano, é o da Gol, você consegue personalizar alguns brinquedos, alguns jogos. Existe o começo da Colgate, da Oral-B, que o dentista consegue personalizar, escrever o nome e o CRO dele na escova de dente para distribuir isso para os pacientes. Então, a indústria que quer vender produtos ou serviços que o varejo não consegue oferecer, o e-commerce é um ótimo canal. E tem toda a vantagem que a gente comentou, de posicionar a marca, de conhecer o perfil do consumidor. Outro exemplo é a Brastemp. Aqui, pessoal, eu trouxe exemplos, não é só da Jet, tem cases de vários fornecedores, a ideia de falar da Jet é falar dos modelos de negócio. A Brastemp é uma marca também muito conhecida, todo mundo conhece os produtos e a marca, já tem o e-commerce há algum tempo e oferece praticamente toda a linha de produtos da Brastemp no site. E o que eu achei bastante interessante é que a Brastemp ela não está se preocupando com o conflito com os canais. Tudo bem que é uma marca muito forte, o varejo, o Walmart, o ESA, não vai deixar de vender os produtos da Brastemp, na verdade, eles não podem deixar de vender, e aqui não está dando para ver, mas se vocês fizeram uma pesquisa no Buscapé, a loja Brastemp online, ela está vendendo os produtos mais baratos do que os varejistas. O produto que eu fiz a pesquisa aqui, que é um Frigobar Retro, ele está R$100,00 mais barato do que no varejo. Então, o varejo está tendo que lidar com isso, está tendo que se virar, está oferecendo frete grátis, está oferecendo uma condição de parcelamento melhor, enfim. Então, as grandes marcas, Bastemp, Eletrolux, as marcas são muito conhecidas, não precisam se preocupar muito com os canais de distribuição. Mas é uma coisa que se a gente tem uma indústria que depende disso, a gente precisa fazer um planejamento de preço, estudar um pouquinho melhor o mercado de e-commerce antes de começar a oferecer os produtos. A Café Otan não é tão conhecida, mas é uma grande indústria de café do interior de São Paulo. O forte deles é a venda B2B, então eles vendem para distribuidores, para varejistas, e também encontraram no e-commerce uma forma de lançar o produto. Então, eles lançaram esse produto que é uma cápsula, que serve tanto para a máquina deles quanto para uma máquina Nespresso. E eles têm isso no varejo também, mas eles lançaram no comércio eletrônico. Então, eles fizeram uma campanha bacana de marketing digital online em Google AdWords, em Facebook, enfim, vários canais, e-mail marketing, e lançaram esse produto online. Você pode comprar as cápsulas, pode comprar a máquina, tem modo de utilização, tem manual do produto, tem especificação, enfim, então, o e-commerce também, para a indústria, lançar produto é uma ótima ferramenta. Não cria conflito com os canais, é uma forma de fazer marketing, e de entender mais do consumidor, de como o consumidor vai receber esse produto, se ele vai comprar, se ele vai achar caro, se ele vai achar barato. A Luísa está perguntando se é uma boa estratégia essa da Brastemp. Olha, Luísa, a Brastemp, como eu falei, é uma marca muito forte, então, se ela trabalhar com preço mais barato, ela está vendendo direto para o consumidor, a margem que ela tem é muito maior, ela está pulando toda a cadeia de distribuição e de varejo, então, ela ganha muito mais vendendo direto, e os varejistas precisam vender a Brastemp, se você, se o Walmart, por exemplo, ele tira a linha de produtos da Brastemp do portfólio, ele vai sofrer uma queda grande aí de receita, então, a Brastemp já é, ela é muito conhecida, ela já está estabelecida, ela está estabilizada no mercado, então, ela não precisa se preocupar com isso, tá, agora, empresas que não tem essa, não são tão conhecidas, não tem uma marca tão forte e que dependem dessa rede de distribuição, aí precisam tomar mais cuidado, tá, a ASUS é um exemplo, tá, Luísa, a ASUS é uma marca muito conhecida também de produtos de informática, celular, computador e lançou e comecei, se eu não me engano, no ano passado e eles aqui, eles têm preocupação com o preço, né, se você entrar no site deles depois e fizer uma pesquisa, eles não vendem mais barato que o varejo, então, eles respeitam a rede de distribuição que eles têm, tá, é uma estratégia, eu acho que depende de cada um, de cada empresa fazer um estudo, fazer um planejamento ver se, 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 abaixar o preço vai impactar na rede de distribuição ou não, tá, aqui é um, é um detalhe da loja, outra forma pessoal de a gente vender da indústria vender para consumidor final, né, uma forma mais sutil, sem criar conflito com os canais, é, criar uma loja de branding, né, é mais comum, existem vários cases, esse aqui é o da Kibon, então, a Kibon desenvolveu esse projeto, é uma loja sazonal, funciona só no verão, então, ela vendia, vende, né, guarda-sol, cooler, chinelo, produtos para o verão com a marca Kibon e usava o e-commerce para fazer marketing nas redes sociais, então, divulgava, fazia promoção, promoção com o consumidor, enfim, mais uma forma de usar a ferramenta de e-commerce para fazer marketing, tá, reforçar a marca, se posicionar, conhecer do consumidor. Acho que o André tinha me perguntado aqui do B2B2C, tá, o B2B2C é um modelo que é uma evolução aí do B2C, a indústria vende também para o consumidor, ela usufrui de todas essas vantagens que a gente falou, né, de margem, de conhecer o consumidor, de fazer uma comunicação direta, de fazer uma oferta personalizada, não cria conflito com os canais, porque ela vende para o consumidor, encaminha o pedido para um distribuidor, para uma revenda, e a revenda faz o faturamento e a entrega para o consumidor final. Então, ela incrementa toda a cadeia de distribuição, né, ela está vendendo, conhece do consumidor, conhece do perfil e aumenta as vendas do distribuidor. Então, tem várias formas de fazer isso, pode ser um processo automatizado, pode ser um processo manual, né, de encaminhamento de pedido, né, já tem alguns projetos, é um modelo novo, mas já tem alguns projetos, algumas empresas fazendo isso, a gente deve estar lançando aí no próximo mês de uma indústria que é líder de mercado no segmento de equipamento para piscina, sauna, eles já tinham um portal que gerava lead para as revendas, então eles faziam campanha em Google, em link patrocinado, geravam leads, encaminhavam para as revendas, a revenda entrava em contato com aquela oportunidade e fazia uma venda, mas o que acontecia é que a revenda quando recebia aquele lead acabava oferecendo outros produtos de outras marcas, então essa indústria estava investindo em marketing, encaminhando lead e podia perder aquela venda, então a gente está desenvolvendo esse projeto, agora ao invés de gerar leads, ela vai vender os seus produtos direto para o consumidor final e vai encaminhar os pedidos para o revendedor, existem várias formas de distribuir esse pedido, então pode ser por região, pode ser por performance, aquela revenda, que vende melhor ou que compra mais, pode ser por pontuação, então se cria um programa de pontuação conforme a revenda vai vendendo, ela vai recebendo mais pedidos, pode ser de forma randômica, enfim, tudo isso pode ser feito um estudo, um planejamento, mas é uma forma muito legal de vender para o consumidor final e não ter conflito com a sua rede de distribuição. Ficou claro, pessoal, esse modelo? tem alguma dúvida? Ok. Vamos lá. O próximo é o B2B, muito mais comum aí para vocês que são indústria, né? Deixa eu fazer uma pergunta, quantos de vocês são indústrias? É, nem todo mundo respondeu, mas parece que são poucos aí, né? Um pouquinho mais de 15%. de 15%. Então, esse modelo B2B, a indústria cria um portal com acesso restrito, que é muito mais fácil para a indústria aceitar isso, porque otimiza processos com distribuidores e varejistas, otimiza o canal de venda, reduz custo, né? Porque com o portal de e-commerce, a indústria consegue chegar aonde a força de venda não chega, né? O Brasil é um país muito grande, continental, muitas vezes o vendedor, ele visita aqueles clientes que ele tem mais relacionamento, que ele está acostumado, que são mais próximos, que compram mais e acaba deixando de lado clientes que são importantes também, mas que por algum motivo ele não visita com tanta frequência. Então, o e-commerce B2B cria-se esse portal com acesso restrito, né? Normalmente é com uma tabela de preço diferenciada, aí a gente já precisa entrar um pouquinho mais num detalhe de ferramenta, né? Tem algumas características específicas aí de um e-commerce B2B, né? Que tem, normalmente, tem uma análise de crédito, então a indústria não pode vender para qualquer um, tem impostos, ICMS, IPI, substituição tributária, limite de compra, pedido mínimo, enfim. Então, é importante quando vocês forem escolher por um software, uma plataforma de e-commerce B2B, que vocês avaliem bem se essa plataforma já possui essas funcionalidades, ou se vai desenvolver essas funcionalidades, tá? E uma variação do B2B é o B2B2B, né? Que é, da mesma forma, uma venda restrita com todas essas regras, só que a indústria vende, normalmente, para pequenos varejos, aonde o vendedor não chega em caminho pedido para o distribuidor que atende aquela região. Então, também é uma forma de você incrementar a venda aí da sua rede de distribuição, de você atender melhor os seus clientes, né? Principalmente, aquele pequeno varejo que não está sendo atendido. é também uma forma de relacionamento, porque com a ferramenta de e-commerce é possível a gente fazer uma comunicação, disparar e-mail, disparar ofertas, oferecer aqueles produtos que a gente tem uma margem melhor, né? É assim, é fazer o trabalho que muitas vezes o vendedor não faz, né? O vendedor está acostumado a vender aquele tipo de produto que ele conhece, que ele tem mais facilidade. Com uma ferramenta de e-commerce, a indústria pode colocar toda a inteligência de vendas dentro da plataforma de e-commerce, tá? Vamos para os cases. A Corona é um case bem bacana, pois vale a pena vocês entrarem. Esse link aqui é do site institucional, se vocês clicarem lá em compre aqui, vão aparecer duas opções, para a sua casa ou para a revenda, se eu não me engano. Se você clicar para a sua casa, ele vai mostrar quais sites do varejo que vendem os produtos da Corona. Também é uma forma de entrar no e-commerce. pelo menos no site institucional direcionar para o consumidor que quer comprar para os sites que vendem o produto, né? E se você vai para a venda de atacado, você consegue ver os produtos da Corona, então toda a especificação, fotos, mas não é possível ver o preço do de atacado, de B2B. é necessário fazer um login, um cadastro, provavelmente esse cadastro vai ser aprovado e depois aí a empresa que está fazendo essa transação B2B consegue entrar, visualizar produtos e fazer os pedidos. A Morelli é outro case super bacana. A Morelli é líder no segmento de produtos odontológicos, para ortodentistas, aparelhos, esse tipo de produto e eu fiquei bem surpreso quando eu estive lá. Como eu falei, são líderes de mercado e 90% das vendas são através do portal de comércio eletrônico. É uma venda bem específica, eles desenvolveram a plataforma internamente, o pessoal super capacitado e a força de venda, os vendedores, eles ficam mais preocupados com o relacionamento, em visitar os clientes, em atender bem, em fazer com que os clientes entrem no portal da Morelli. Então, se vocês entrarem depois, vocês também vão poder ver que tem toda especificação do produto, manual de utilização, foto, vídeo. Então, o e-commerce também é uma ferramenta que a indústria consegue disponibilizar todas essas informações aí para a empresa, para o consumidor que quiser comprar. Ali, o equipamento também é um case super interessante. É uma indústria tradicional que vende equipamentos para postos de gasolina e eles tem comércio híbrido. É B2C e B2B. Então, alguns produtos que não são tão técnicos de se vender, eles vendem direto para o consumidor. O cliente pode entrar e comprar direto no site. Consegue visualizar o preço e todas as informações. Para outros produtos, quando é uma venda mais técnica, eles solicitam o cadastro. Então, aí a empresa precisa entrar, se cadastrar, o cadastro ser aprovado para comprar esse tipo de produto ou para receber o contato da equipe comercial da Leone. Então, é possível também numa mesma plataforma vocês trabalharem com diferentes modelos de negócio. No segmento de moda, pessoal, já é muito mais comum a gente ver um e-commerce de atacado, de B2B. Tem muitas confecções que já vendem. A quinta geração é um exemplo disso. Eles originalmente só vendiam no atacado, fisicamente, eles não tinham loja física, eles ficam no Bom Retiro aqui em São Paulo e eles criaram um e-commerce B2C, então eles começaram a vender para o consumidor final e teve todas essas vantagens que a gente comentou e tem uma área restrita para a venda no atacado, aí já com o limite de preço diferenciado mas com o limite de compra. Qualquer não pode entrar mas ele tem um limite mínimo para comprar se não me engano são 12 peças. O Ivan está perguntando aqui B2B e B2C no mesmo frame. É possível, Ivan. É possível ter numa mesma plataforma o e-commerce B2C e B2B que é uma área restrita. mas dependendo do e-commerce B2B como eu falei o B2B ele tem impostos, tem limite de compra, tem pedido mínimo, análise de crédito, então se tiver muitas regras talvez seja melhor separar o B2C do B2B. Até mesmo a usabilidade pode ser diferente. Essa semana eu comecei com uma indústria que vai lançar um e-commerce B2C então é um e-commerce tradicional e no B2B ele quer que a navegação seja totalmente diferente. Porque o tipo de produto que ele vende que são para construtoras as construtoras estão acostumadas a comprar de uma forma diferente através do código do produto. Então ele quer que a navegação seja bem diferente. Então depende caso a caso. Para a moda normalmente a gente consegue fazer em uma plataforma única. Aqui detalhes da loja. Bom, outro modelo pessoal. Esse modelo eu gosto bastante. Eu acho que funciona super bem. Muitas indústrias já fazem parte disso. Que é a gente criar uma loja do vendedor ou fazer a venda assistida. Então eu posso ter o nome da minha loja barra vendedor Guilherme. Então eu disponibilizo uma loja para cada vendedor da minha empresa. isso pode ser personalizado ou não ou o vendedor pode fazer uma venda assistida. No caso da loja do vendedor vamos lá o vendedor normalmente ele sai da indústria ou ele sai da casa dele e vai fazer uma rota onde ele visita os clientes muitas vezes ele tem uma meta de visitas uma meta de vendas mas ele não consegue visitar todo mundo. Então se ele tiver uma loja online é uma forma de a gente otimizar esse processo. Ele pode fazer a rota dele do mesmo jeito mas divulgar via e-mail via SMS WhatsApp ou seja o link da loja dele e o cliente pode fazer a compra através dessa loja no momento que ele quiser ele não precisa esperar o vendedor ir na loja muitas vezes ele está ocupado ou está fazendo outra coisa ou não está então ele pode entrar na loja tirando os pedidos é como se fosse um B2B mas o vendedor não sente que a indústria está tirando os clientes dele está aqui uma ferramenta para você vender mais para otimizar a sua venda para facilitar o seu trabalho então eu acho super bacana tem algumas indústrias que utilizam o client que aí está mais ligado a venda assistida o client do RP então o vendedor vai até a loja vai até o cliente ele tira os pedidos ali no RP ou tira a nota no papel e depois imputa essas informações no sistema de gestão mas o e-commerce ele traz uma inteligência de vendas que o RP não tem então a indústria ela pode colocar as ofertas ela pode colocar todo o descritivo técnico fotos vídeos manual de utilização fazer toda a parte de recomendação de produto então o vendedor está ofertando ali determinado produto o site o site a plataforma de e-commerce já sugere o que ele pode oferecer para o cliente dele então toda a inteligência de venda que o e-commerce tem fica na palma da mão do vendedor e ele vai e faz uma venda assistida ele coloca os dados do cliente dele seleciona os produtos e finaliza a compra tá então é um modelo que eu acredito bastante que funciona para diversos modelos da indústria fácil de implementar tá bom o exemplo é o caso da BASF a BASF é uma multinacional tem uma linha de agroserviços né então vende produtos para controle de praga de temperatura e ela disponibiliza esse portal para representantes ou até para varejistas fazerem a venda para o fazendeiro para o agrônomo que são os interessados nesse tipo de produto tá então ela disponibiliza todas as informações fotos valores é uma venda mais técnica então precisa de uma interação de um de uma pessoa que conhece né então representante ele vai com o tablet ou com o computador até uma fazenda e faz a venda através do comércio eletrônico né aqui é um exemplo de de venda assistida esse próximo modelo é o televendas é uma coisa bem mais tradicional tá mas o que eu quero mostrar aqui é também utilizar a plataforma de e-commerce para a equipe de televendas tá existem softwares aí bem evoluídos já para fazer esse processo plugados no rp ou não tá mas a ferramenta de e-commerce como eu falei no mesmo sentido é uma ótima ferramenta para recomendar produto para o televendas checar o histórico de compras daquele cliente repetir aquela compra para fazer um ativo então consegue visualizar por exemplo carrinho abandonado ou visualizar clientes que não compraram ou deixaram de comprar o produto por muito tempo e fazer um ativo né então da mesma forma que para o venda assistida o e-commerce também é uma ótima ferramenta para o televendas nesse próximo modelo eu não tenho um case eu tenho um case de um varejista é uma coisa que é muito nova ainda mas que eu acredito bastante que é a venda através de quiosques tá o que é isso a indústria tem um armazém ou dez armazéns né uma quantidade enorme de produtos e que ela distribui aí através de distribuidores ou direto para varejistas tá mas o varejista ainda mais na época de hoje eles não tem capital para ter toda a linha de produtos ou também não tem espaço na loja física para ter toda a linha de produtos que a indústria disponibiliza então é uma forma de a indústria colocar toda a linha de produtos todo o mix na loja do varejista né então o consumidor entra na loja ali do entra no varejo ele vai visualizar os produtos que estão ali nas prateleiras vai visualizar produtos de determinada marca e quando não tem o produto que ele está procurando ele vai embora né ou ele pede para o vendedor me liga depois quando chegar se a indústria disponibilizar um quiosque para o vendedor o vendedor não perde ali o calor da venda ele não ele não perde aquela venda ele pode oferecer uma prateleira infinita de produtos para o para o cliente o Marcelo Marcelo Bega né está falando que o Magazine Luiza fez isso em cidades pequenas é perfeitamente Marcelo o que a gente tem é da eletrozema que é exatamente igual ao do Magazine Luiza né Magazine Luiza foi quem quem lançou esse tipo de venda ele chamava de era a loja virtual Magazine Luiza na época então no caso do nosso cliente da eletrozema é uma rede grande tem 500 lojas em cidades pequenas então eles tem um showroom de produtos né tem três modelos de televisão três modelos de geladeira e quando o consumidor entra na loja o vendedor tem essa ferramenta para vender produtos que estão no estoque do e-commerce e depois pede para ser entregado na casa do consumidor tá então é uma ótima forma para a indústria fazer isso né a indústria pode colocar todos os produtos lá no ponto final e incrementa a venda de toda a cadeia então é bom para a indústria que vai vender mais é bom para o distribuidor que pode fazer a entrega é bom para o varejista que não vai ter um investimento inicial não vai ter que investir um grande capital para ter todos os produtos ali no ponto físico e é bom para o consumidor final que ele vai ter acesso ali a uma quantidade enorme de produtos né não vai precisar voltar na loja ou ir numa segunda na loja para procurar o que ele para achar o que ele está buscando deixa eu ver aqui o Marcelo estou precisando voltar a vender para a zela depois a gente fala Marcelo a Fabiana Rodrigues pode se comparar com o dropshipping mas com a diferença de se está no mercado nacional o dropshipping Fabiana que eu entendo é quando o e-commerce faz a venda de um produto que não está ali no estoque dela de um produto de um fornecedor que ela tem um contrato e aí ela encaminha esse pedido para esse fornecedor o fornecedor manda o produto quando chega e é enviado para o consumidor final é parecido mas o que eu estou falando é vender direto para o consumidor tá é só você ter um estoque virtual uma partilha de produtos virtual que você consegue vender isso na loja física tá o próximo modelo pessoal é B2C também tá isso poderia estar lá na frente da apresentação mas é uma forma da indústria se beneficiar de todas essas vantagens do e-commerce para o consumidor final sem criar conflito nenhum com o canal de distribuição Extreme Life é uma multinacional na verdade a Sequent é uma multinacional que vende produtos para aventura então é hack engate capa para automóvel enfim ela não queria vender esses produtos aqui no Brasil não queria criar conflito nenhum com a rede de distribuição com os canais e criou uma marca nova que chama Extreme Life então lançou o e-commerce disponibiliza os produtos lá da Sequent faz essa venda usufrui das margens altas de vender para o consumidor final testa o mercado testa produto sente o que o consumidor a percepção do consumidor quanto aqueles produtos que ela está vendendo tá a única desvantagem desse modelo é que normalmente a indústria tem uma marca muito forte tem uma credibilidade o consumidor já conhece aquela marca e nesse caso o consumidor vai estar comprando de uma loja que por enquanto é desconhecida então é necessário um investimento alto em brand em marca para passar credibilidade para gerar tráfego para dentro dessa loja ok acho que tem mais um exemplo aqui não era só isso o último modelo pessoal é também uma variação do B2C que é o B2E Business to Employ é quando a indústria ou o distribuidor cria um comércio eletrônico normalmente restrito tá para vender produtos com preços diferenciados para os funcionários podem ser os próprios funcionários ou podem ser funcionários de outras empresas tá isso é um modelo já é bem comum no comércio eletrônico existem vários cases a ONS Illinois é a maior indústria de vidro do mundo e criou recentemente esse portal traz o nome das marcas que é a CISPA e a CIV então e vende produtos com preço diferenciado para os funcionários né aí o funcionário pode escolher pagar com cartão de crédito pagar com boleto pagar com desconto em folha né enfim e faz a compra ali muitas vezes não é não gera uma grande receita para a indústria mas é uma forma de gerar um benefício para os funcionários tá a Unilever é outro exemplo a Unilever já tem um número grande de funcionários né isso está sendo ampliado aí para todas as unidades do Brasil né então o funcionário da Unilever ele se loga aqui com o número dele com a matrícula dele de trabalho e faz todo esse processo compra todos os produtos com preço diferenciado e recebe em casa tá já existem outros cases como a como a Britânia que abrem para todo o mercado né então eles chegam para os funcionários da Britânia e para os funcionários de outras empresas criam esse acesso restrito e vendem com preço diferenciado já existem empresas especializadas nisso né uma delas é o Convênia o Convênia faz parceria com todas essas empresas conseguem um desconto e vende como benefício para as indústrias para as indústrias não para as empresas tá então se uma empresa quiser gerar benefício para os funcionários faz uma parceria com o Convênia por exemplo e aí o funcionário vai ter acesso a um grande portal que pode comprar produtos da Britânia da Unilever da Johnson & Johnson enfim de várias marcas com preço diferenciado tá então é uma grande porta de entrada também muitas indústrias estão entrando por esse caminho para estruturar toda a área de logística estruturar a parte de catálogo de produtos de fotos descritivos enfim de ter uma primeira experiência com e-commerce para depois abrir para o consumidor final bom pessoal passou bem rápido aí né mas já deu quase quatro horas que é o nosso tempo e queria agradecer todo mundo aí pela participação sei que não é fácil a gente parar aí no meio do dia para assistir uma palestra né e queria saber se vocês têm alguma pergunta né também é os meus dados de contato estão aqui no último slide vocês podem me mandar um e-mail ou me ligar estou à disposição de vocês para esclarecer algum modelo de negócio para conversar com mais calma né a gente passa aqui por vários modelos de forma muito rápida e também se quiserem conhecer a gente nosso serviço eu fico à disposição tá deixa eu ver o Marcelo está perguntando alguma coisa aqui se a gente tem parceria com os marketplaces a nossa parceria Marcelo com os marketplaces é integrar a nossa plataforma né com os marketplaces com a B2W com a Senova a gente por ter um volume grande de clientes a gente consegue taxas diferenciadas sim tá a gente pode conversar aproveitando o gancho Marcelo marketplace é outra grande forma da indústria entrar no e-commerce né então pode-se ter uma plataforma de e-commerce e vender somente através dos marketplaces da Senova da B2W né vende direto para o consumidor e usufruir de todas essas vantagens aí que a gente comentou bom pessoal obrigado aí todo mundo de novo fico à disposição tá bom obrigado aí a Maria Clara também tá certo até logo tchau 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 tchau